O final de semana no Pontal do Ipiranga foi esportivo. Amantes do motocross presigiaram uma competição com várias manobras radicais. O último domingo foi de muita emoção e adrenalina em Pontal do Ipiranga com a Copa Speedway de motocross. Pilotos capixabas animaram o público que lotou a estrutura montada à beira da praia. 20 pilotos capixabas se aquecem nas areias do Pontal do Ipiranga para a disputa da Copa Norte de motocross que se inicia no dia 22 de janeiro. Depois de muita velocidade, manobras e também de quedas, quem ficou no lugar mais alto do pódium foi Júnior Montovanelli. E em segundo lugar, o linarense Elvis Geiger. Muito bom estar aqui, não deu tempo para a gente treinar, mas estamos fazendo o melhor possível para esse pessoal gostar. Foi muito bom. E quem acompanhou a programação deste final de semana aprovou e promete voltar no próximo verão. Muito bom, muitas novidades e gostaria de ficar pelo menos mais um mês. O que a senhora está achando da programação esportiva aqui no Pontal? Está ótima. Gosta de ver as motos aí? Demais, é alegre, gostoso, vale a pena. Não acha perigoso não? Ah, perigoso é, mas eles gostam, né? A gente vem assistir. Pretende vir nos próximos também? Sempre, até morrer. O secretário de esportes e lazer de Linhares garantiu que durante todo o verão haverá programação esportiva no Pontal do Ipiranga e que a iniciativa contribui para a valorização do turismo no município. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta importante em nossas vidas, é importante esse momento de lazer, é importante para que as pessoas, além dos shows, das apresentações que temos no Balneário à noite, durante o dia possamos proporcionar esse encontro das famílias aqui na praia, podendo participar e acompanhar em cada competição, a cada evento, a cada novidade que nós conseguimos trazer para os nossos balneários. É uma forma de incentivar as pessoas a estarem vindo cada vez mais e, consequentemente, provocando melhorias, provocando uma geração de renda ainda maior em nossos balneários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto